Bom dia pessoal, hoje sábado, dia 30, derradeiro do mês de novembro, gente. Esse dia não me sai da lembrança porque é um dia em que eu também tenho uma data comemorativa, né, é a data de 51 anos de casado, ano passado eu fiz as bordas de ouro, né, e esse ano eu já estou, já completei os 50 anos de casado, dezenove anos, minha esposa com 18, hoje eu já estou com 70 e ela com 69. Então, eu agradecer a Deus muito por esse dia, né, de vida, tanto meu como dela, porque, graças a Deus, estamos todos vivos, tanto eu como ela, e agradecer pelos filhos, pelos treze filhos, né, treze filhos, vinte e quatro, vinte e cinco netos e uma bisneta. E o Zé de Jale, lá, nasceu na cidade de Jaquaruana, em um distrito de Jaquaruana, Santa Cruz de Boge, com a idade de nove anos, em 1963, eu vim morar com um senhor aí chamado Jaime de Arvalho Távara, Jaime Sano Birnetto, do fundador da cidade de São Miguel. São Miguel, por aí, aonde eu estou, né, no Rio Grande do Norte, em R.N., tem outro São Miguel por aí, né, São Miguel R.N., antigamente chamava-se São Miguel de Pau dos Fé. E, graças a Deus, né, até hoje estou mais a minha esposa, não somos muito, como se diz, bem de saúde, mas somos bem no casamento. Eu já não me sinto muito bem, porque tem muitos problemas, coluna, ela tem diabetes, depressão, mas até hoje. Meu filho mais velho tem cinquenta anos, completou o dia dia dez de setembro desse ano. Então, é isso aí. Vamos agradecer a todos vocês e, nesse momento, hoje, eu estou na feira de São Miguel. Quero mandar um abraço a todos os meus seguidores. . Esse é o canal TV Zé de Jaime aí, de mundo afora, pelo Nordeste, né. Não é muitos, mas é um canal monetizado, eu já recebo uma coisa por eles, né, além de mais, de mais, muitas pessoas boas me ajudam fazendo um piso, porque eu ando muito para fazer esse trabalho, e a gente tem que andar, porque eu não posso ficar fazendo um vídeo todo dia no entalgo da minha casa, eu tenho que mostrar coisas novas, né. Então, para isso, a gente tem que andar. Então, vamos virar a câmera, né, e já está na hora, agradecer a todos vocês e, no final de tudo, pedi a Elói, super like, e quando vocês deixarem um like, aí o canal, um vídeo que eu postei, na hora que eu posto o vídeo, você olha lá, vê um pouco do vídeo, né. Obrigado por assistir todo, se puder assistir trinta por cento, dez por cento, e assistir o vídeo, se for dez minutos, se assistiu quatro minutos, já valeu a pena, você já pode deixar um like, porque o like é quem vai mandar para o YouTube, o YouTube vai enviar para os outros meus seguidores, né. Até para quem não é assim, o YouTube envia, é um robôzinho lá, ele vai enviar, esse vídeo para outras pessoas, e quando o vídeo não tem like, fica um vídeo morto, o vídeo que você fez, você falou tanto das coisas, mas ninguém deixou like, o YouTube passa a entender, e o povo não gostaram do vídeo, e não deixaram like, então, eles vão, não enviam, mesmo que você tenha uma notificação toda assinada, sinozinho das notificações, tudo ativado, todos, tudo ativado bem direitinho no seu celular, e muita pessoa se inscreve, mas só se inscreve, mas não ativa as notificações, então não vai receber os vídeos na hora que eu botar, e vamos apresentar a rua, e vamos dar uma voltinha, né. É isso aí pessoal, estou saindo aqui de frente a Brizonete, na estrada de Eliã, São Miguel, a Pau dos Ferros, justamente, a estrada foi renovada agora, né, foi renovada toda hora, começou a saída lá de Pau dos Ferros, e me findou, aqui mais ou menos onde eu estou, o projeto era para ser até Oronel João Pessoa, mas morreu aqui, não sei se ainda vão continuar, mas eu acredito que esse ano mesmo não, e lá para Oronel estava pior do que Papau dos Ferros, gente. Então eu vou aqui dar uma voltinha, tá lá, essa rua é José Ferreira Sobrinho, gente. Tá entrando aqui, daqui eu vou até passar ali pela feira, arrumei, gente, não tem muito tempo não, porque eu tenho que fazer minhas coisas, conferir o nome da rua, José Ferreira Sobrinho, gente, justamente. Daqui eu já vou subir, nessa outra, é a rua Chico Otaviano, gente. Chico Otaviano, pessoal, de Niasso Otaviano, de Raimundano, de Rita. Otaviano era o pai do Niasso, Rita de Chico Otaviano, né, e era casada com Rita, casada com Valdo, irmã de meu soco, Dona Franco, em amor, eu também, né, só eram dois irmãos, era Finado Valdo, Finado Valdo tinha até problema de depressão, e a Dona Rita foi casada com ele muitos anos, sofreu muito, né, porque ele era doente, teve tempo dele ser assim até amarrado. Então, abraço aí pra Dona Rita, pra Eugênia, filha dela, pra Geninho, pra Netinho, toda a família, todos são sobrinhos de Niasso Otaviano, todo mundo conhecia aí quem era Niasso Otaviano, justamente tem o posto, ali quem vai pra Pau do Serro, que é o parê, eu vou voltar no par, bem pertinho do posto, o posto de Niasso. Vou dobrar na rua do banco, né, na rua da Verdura, em frente do banco, eu sei que muita gente aí, gente, tem que andar com muito cuidado. Dia de feira, sábado 30. Calma, olhando pra A, meu filho, se eu estou olhando pra A, que bando você vai bater, meu? Eu vendo os pilãozinhos, tudo em madeira, muito bonito, viu? É um artesanato isso aqui. É pra ganhar o pão de cada dia, tudo bom, meu amigo? Vamos aí, gente. Cebola, gente, cebola ia no baldo, viu? Cebola tá bem baratinha aqui em São Miguel, e deu até um real aqui, ó. Rua Doutor José Torquato de Figueiredo, gente. Passando em frente ao mestre de Elisandito. Elisandito, o mestre dele não abre mais lá dentro, já tá saindo fora. O homem que tem de tudo aqui pra vender, viu, gente? É pra pegar o pessoal, mais outro rapaz aqui vendendo artesanato. É muita gente, viu, gente? O trânsito de São Miguel aqui tem que ter muito cuidado. E a manca, mano. Porque a manca, hoje, deve estar um preço bom, mas não dá pra parar aqui no meio desse tranco. Eita, a mulher tá puxando da perna que nem eu, gente. A velha aparece todo. Adinho São Francisco. Uma filha de Chico Pedro. Antônio das Rede. Antônio das Rede. Eu moro em Pereira, Antônio das Rede. Tem muitos anos. Vem de pai, de neto pra pai, de pai pra filho. Bora de uma asinha, gente. Vou passar. Quero mandar meu abraço pra Rio Grande do Norte. São Miguel é onde eu nasci. Eu mando um abraço forte. E a toda a população. É uma geniã. É todo o povo de lá. Uma gente hospitaleira. Com toda a certeza. São Miguel. Amor. E o Santo Frei Damaão rezava içi novena. E bem no final do mês tem uma missa no oiteiro. Missa do Santo Cruzeiro pra festa se encerrar. É isso aí, pessoal, essa música é do nosso, meu filho Damião, né, nosso, né, filho da minha esposa, filho da minha esposa e ele hoje passou um tempo aqui, tá, mais ou menos, ele foi embora para São Paulo de novo, morreu 30 anos lá, tá muito acostumado lá, né, as coisas dele são lá, madeireira do nosso amigo Zé Baxin, rapaz, né, Zé Baxin é um muito conhecido, passar em frente a asa de, deixa eu contar um pouco, opa, a asa de Alcides, Alcides, ele manda o doutor Alcimar, Alcimar tá 4, asa de Lurdinha, Lurdinha tá 4, a Rua da Maternidade ali, então tem que voltar. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, esse é o meu canal, gente, eu já pedi, né, se puderem deixar um like, deixa, é muito importante para o conhecimento do nosso canal, na plataforma do YouTube, e a Rua da Maternidade, na cena aí, ao lado da Secretaria de Educação, ainda era antiga, até lésbio, ainda hoje tem o Jurelhão aí, né, a gente, quando começou as vidas, não era difícil, a gente vinha, havia uma fila, tinha duas abines, a gente pedia para fazer a liação, quando terminava a liação, a gente parava, né, a avaliação, os minutos que levasse para a ava, era a área, viu, gente, eu vou sentar o celular e falar o dia todo, a amixaria, não, eu quero passar na Telespe, na Telespe não, na, ó, ali onde vem de, como é que chama? na Brisonnet, gente, a minha internet, né, eu acredito que lá já está aberta, não sei se abre hoje, vou passar lá de novo, vou dar uma encostadinha aqui, e aí, pessoal, lá, o avião 50, é aí, ó, aqui tem o telefone, viu, aqui bem pertinho da esquina da Moreira, se você estiver comprando água aí, de R$3,50, você pode, se você tiver um ar em dentro, se você tiver uma moto, você pode passar, e, gente, comprar água barato, de R$1,50, de R$1,50, você tiver um estampozinho aí, fica fácil, né, gente, pois é, menino, é aqui na esquina da Moreira, e mesmo na rua da maternidade, nosso amigo aí, que está colocando água aí, é, quem está atendendo, viu, que você compra bem mais barato, você que tem um carro, nem eu, e aí, quantas viagens eu dou na rua, não custa nada botar os estampozinhos aí atrás, e levar, não é isso aí, pessoal, Pois é, pessoal, já pentei meu, minha água aqui, né, a gente compra na porta, R$3,50 o tambor, então aqui é R$1,50, aí tem o carro, né, tem os tambor, tem o tambor, tem 200 litros para botar lá, aquele de plástico, aí eu faço o quê? Tudo é economia, né, no final do mês, você economia quanto? R$3,50 o tambor, e vou para R$1,19, um 20 e pouco, o carro estava para R$40,00 e R$30,00, R$50,00, R$50,00, então, não, não ajuda, né, hoje aqui eu não estou gastando combustível, porque é uma viagem que eu sempre venho na rua duas, três vezes e passo mesmo em frente à água, aí eu estava perdendo, né, é isso aí, pessoal, vamos e vamos, agora vamos para a asa, trabalhar lá, tem muita coisa para fazer, trabalhando na construção lá, da pintura da asa, troquei a bica essa semana, tem um reteamento para fazer, como a gente não acha pedreiro para fazer, a gente é pedreiro também, não sou bem sabido, né, a idade também não é pouca, nem eu falei só de casado, já tem 50 e um ano, já valei de idade, né, mas a idade é pouca, eu casei 19 anos, 70 anos de idade, e vamos, e vamos, estava entrando aqui na rua, passando em frente ao peróis, e é isso aí, e lá uma viadinha, é R$1.100, R$150, R$200,00, assiste há 42 anos já, trabalho aí por tudo quanto é amplo, Fortaleza, viajo para Natal, Fortaleza, Juazeiro do Norte, hoje eu estou indo de Juazeiro abaixo, a pessoa lá no Juazeiro, no aeroporto, eu estou indo, e um dia, gente, o aeroporto está perto da minha asa, uns 6 quilômetros só, o aeroporto aí da Brisonete, está saindo, e com certeza, esse aeroporto, eu já ouvi falar, que vai ter uma escala aí, pelo menos uma vez por semana, eu não sei, aeroporto tem 2 mil metros, de comprimento, uma largura imensa, estou fazendo o paipo lá, aí vai ter um, acho que um voo aí, por semana, pelo menos, fazendo escala aí em Fortaleza, porque aqui não dá para, um avião de 200 pessoas, não dá para encher, não é? Mas para nós, eu moro na região, de 50 quilômetros abaixo, fica bom demais, eu moro assim, ou seis, se der muito, é seis, não dá isso, bem pertinho, aí fica mais fácil, eu já fui 48 viagens em São Paulo, quem sabe, se eu não vou mais, não é? abraço a todos vocês, estamos na rua aqui do Espaço Verde, com o nosso amigo Arvalho, homem e vende arro, novo e usado, a Luca, e também, é corretor, a mãe tem que me lembrar, o meu tem que falar no dia 8, o retorno de Siúbe, a circuladora, muito bom, Madeireira, São Francisco, de Pedrinho e Maria, aqui é para as coisas aí, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, pois é pessoal, é um prazer estar com vocês, hoje eu não tirei nem o celular do tripé, o suporte do carro, não entrevistei ninguém, só passei na rua mesmo, fazendo um vídeo aqui para vocês, ver o movimento, na cidade de São Miguel, hoje, dia 30, dia de sábado, um abraço a todos, e me acompanha, todo o meu pessoal da cidade de Jacoaruana, meus irmãos, meus sobrinhos, toda a família, meus filhos lá em São Paulo, a parecida, todos os que me acompanham, tem muita gente, viu gente, são, 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 são 10 filhos vivos, graças a Deus, é hora, puxar a luta, vamos, merendar, abraço a todos, gente, cheguei na rua, 1479, vamos cuidar na vida, muito obrigado, gente, agradeço a todos vocês, e a LST, quiser me ajudar, no PIS, 08-499-672-4423, vai ficar na descrição do vídeo, aqui abaixo do título, abraço a general, Jutando 8, nosso amigo, Jorge da funerária, né, que teve aqui ontem, um abraço a todos vocês, que me conhecem, e o Zé de Jair, que me conhecem, agora é o Frank, a padaria, é, duas irmãs, e nesse momento, é, o movimento, já está diminuindo, gente, mas, essa padaria, gente, vou mostrar para vocês, o movimento é grande, movimento, a hora dessa, aqui na padaria, já está diminuindo, mas, é, muita gente, dentro de 5 horas da manhã, que o pessoal passa aqui, para comprar palmas, muita gente mesmo, padaria, duas irmãs, do nosso amigo, de Assis e Selma, justamente, a casa do Zé de Jair, nessa, em costal da oficina, do nosso amigo, de Assis também, de Assis da oficina, um abraço a todos, tudo bom, meu amigo, beleza, e a moradia do Zé de Jair, está aqui, em pique de ônibus, eu faço, meus trabalhos, né, meus vídeos, trabalhando aí, se Deus quiser, daqui a pouco, vou lançar do meu, muito obrigado, até o próximo vídeo.